É, eu acho que eu vou ter que contar a verdade pro meu papai, eu sei que ele não vai mais voltar, eu estou grávida e fui abandonada pelo meu namorado, e estou na adolescência, é, eu vou contar a verdade pro meu papai, vou lá agora mesmo, eu sei que eu estou com muito medo, pois para o meu pai, eu não namorava, e como eu só tenho o meu papai pra cuidar de mim, eu vou ter que contar a verdade para ele. Ai meu Deus, estou com muito medo de contar a verdade, mas eu tenho que contar, eu não posso ficar com esse peso na consciência, muito menos jogar um filhotinho fora assim, não, eu irei contar para o meu papai toda a verdade. Papai, papai, desculpa demora papai, mas eu preciso te contar uma coisa, mas me prometa papai, por favor, que você não vai ficar bravo comigo. Filha, por que essa demora, onde você estava, eu estava lhe procurando, lhe esperando, você me prometeu que não iria demorar, e olha a hora que você chega, isso é hora lobinha, zana, filha, onde você estava, o que você quer me contar? Papai, eu acho que eu vou logo no ponto, vou logo no assunto, eu estava namorando escondido, só que o pior aconteceu papai, eu estou grávida, eu estou grávida, mas meu namorado foi embora e me deixou grávida papai, e como eu sou adolescente ainda, eu não queria ficar com esse peso na minha consciência sem te contar a verdade. Ele foi embora e me deixou sozinha, papai disse que não pode cuidar desse filho, que tem medo de você, e que não iria mais ficar comigo. O que? Não acredito, filha, por que você não me contou antes que estava namorando? Eu não iria lhe proibir, mas você escondeu de mim, filha, zana, eu não esperava isso de você. E outra, você engravidou e esse cafajeste não queria sumir? Não, ele não pode fazer isso, ele acha que você é qualquer uma? Ele está enganado. Onde esse cafajeste mora? Me fale agora mesmo. Não papai, não vai atrás dele não, deixa ele lá papai, eu resolvi te contar pra você me apoiar, não pra você ficar brava assim papai, por favor, deixa ele lá, eu não quero saber dele, ele não me quer mais. Filha, eu não vou permitir isso com você, você é minha filha, minha obrigação é lhe proteger e você vai me levar aonde esse cafajeste está agora mesmo, eu quero bater um papo com ele, vamos, agora zana. E então, a zana com muito medo, leva o seu papai até onde o seu ex-namorado está e o que ele vai fazer com o seu ex-namorado? Ele está muito bravo com o que esse cafajeste fez com sua filhinha zana, vamos descobrir. Ah, então quer dizer que você era o namoradinho da minha filha e que engravidou ela e agora saiu fora, o que você está pensando? Você está pensando que a zana é qualquer uma? E ainda, ela me contou que você deixou ela abandonada e que não queria me enfrentar, você é macho ou é um saco de batata? Você vai ter que assumir esse filho sim, ou por bem ou por mal, você está achando que minha filha vai ter um filho e o filho vai nascer sem pai e ainda vai abandonar ela? Você vai assumir um filho sim, seu otário. É, na verdade, eu não vou assumir, pois eu falei para a zana que eu não queria ter filho, ela que quis, ela que quis ter filho, não é bem assim, eu sou muito novo para ter filho, eu não posso ter filho, você sabe disso, eu e ela somos novos, então faz o seguinte, por que vocês não pegam e dá esse filho para alguém? Eu não vou assumir ninguém. Você é um criança mesmo, zana, maldita hora que você foi conhecer esse cafajeste, isso não é macho não, isso é uma criança, você tinha que pensar antes de se envolver com minha filha, você vai assumir ou você vai me enfrentar, pois eu vou acabar com você se você não assumir a minha filha e ainda ficar pensando em jogar uma criança fora, seu inútil. Calma pai, calma, deixa que eu converso com ele pai, não precisa de agressão, vamos conversar com calma, por favor, nada com violência, vamos conseguir resolver, eu não vou deixar meu filho, não vou jogar meu filho fora, pai, por favor, deixa eu conversar com ele. Eu não quero nem saber, ele vai assumir e só vou dar um dia para ele assumir esse filho, pois eu tenho certeza que daqui a alguns dias esse filho nasce e eu quero que ele fique presente, senão ele vai partir para um outro mundo que eu mesmo vou teletransportar. E ele entendeu muito bem o que eu quis dizer, né? Seu covarde. Zana, estou lhe esperando em casa, não demore aí. E você, mocinho, não vá se esquecendo que agora você é pai, tá ouvindo, né? Seu cafajeste. Ora, e não é assim não, tratando a minha filha como qualquer uma? Não, minha filha é meu tesouro e eu irei protegê-la até o fim dos meus dias. Não, minha filha não, não é assim não, eu sou um lobo, então eu farei de tudo para protegê-la. Por que você fez isso, Zana? Por que você foi contar para o seu pai e fazer ele vir aqui me ameaçar? Eu falei para você que não era para você me envolver nisso, você sabe que o seu pai não gosta de mim, você sabe na verdade que eu que não gosto dele, pois ele é muito carrasco, muito ignorante. Zana, por que você fez isso? Que raiva de você! Eu estou com muito ódio de você, eu falei para você não contar nada para ele, eu não tenho mais nada a ver com você, falei com você que eu não te quero mais. Mas, não fale assim comigo, éramos namorados, você não pode me tratar assim, é, é o seu filho também, eu não fiz nada sozinha, você gostava de mim até esses dias atrás e agora você fica fazendo isso comigo, não me trata assim, você sabe que eu gosto de você e meu pai só está fazendo isso para me proteger, eu lhe falei que o meu filho eu não vou jogar no lixo, você precisa ficar comigo para poder criarmos juntos o nosso filho. Eu falei para você que eu não iria assumir filho nenhum, eu não quero ter ser pai agora, eu ainda sou muito novinho e por isso eu vou ter que lhe dar uma lição, pois eu estou com muita raiva de você, por você ter trazido o seu pai aqui para me dizer desaforo e ainda vim me ameaçar, então eu já sei o que eu irei fazer. Eu estou com muita raiva de você, Zana, eu nunca tive tanta raiva de você, eu acho que o que eu sentia por você virou ódio. Como assim? O que você está pretendendo fazer comigo? Não faça nada comigo não, eu gosto de você, eu prometo que eu não vou falar mais nada para o meu papai e também prometo que eu não vou mais deixar ele vir aqui, mas eu não faço isso, você está me amedrontando, o que você está pensando em fazer? E então ele está com muita raiva, pois ele não imaginava que a Zana iria contar para o seu pai, ele estava pensando que a Zana iria jogar o seu próprio filho fora, mas não, pois a Zana tem um grande coração e ela vai cumprir com sua responsabilidade. Só que ele não, ele está pensando em fazer uma maldade com a Zana, botando a culpa nela pelo pai ter vindo e ameaçado ele, ele está pensando em bater na Zana até a Zana perder o filho. Será que ele vai ter essa coragem? Mas que coração ruim ele tem? Vamos descobrir agora mesmo. Eu estou pensando em te bater, sua maldita, porque você foi engravidar de mim, Zana, que raiva, tome aqui para você perder esse filho logo e me deixar em paz. Para, não me bata não, está machucando, por favor. Isso é para você aprender a não ficar fazendo essas coisas comigo, seu pai me ameaçou e agora você vai pagar, tome aqui. Então, a Zana, muito ferida, caiu no chão por causa da dor que estava sentindo e muito ferida desmaiou. Tudo por culpa desse lobo covarde que bateu nela só pelo seu pai ter ameaçado ele e ele não querer assumir o seu filho. Mas será que ela realmente perdeu o filhotinho? Não, ela não pode perder esse filhotinho. Vamos descobrir já já. Eu não queria ter feito isso com você, Zana, mas eu não posso ter filho e seu pai me ameaçou. Isso eu não poderia deixar assim. Cansei, Zana. Me perdoe, mas isso eu não posso permitir. Cadê a Zana? A Zana está demorando. Falei para ela resolver, conversar com ele, que amanhã eu irei novamente até ele para poder. Ele assumir de uma vez por toda esse filho, pois minha filha não pode ser abandonada. Só que eu estou estranhando ela demorando muito, pois, com certeza, ela não é de desobedecer. Será que alguma coisa aconteceu? Não, não, eu acho que não. Isso não. Eu estou achando melhor eu ir atrás dela. É melhor eu ir atrás dela, trazer ela logo para cá, pois agora mesmo ela precisa de mais proteção e cuidados. Agora ela está esperando o filho. Eu vou ser avô. Estou muito feliz. E ao mesmo tempo triste, pois o cafajeste que ela arrumou não presta. Não é macho, e sim um covarde. Vou atrás dela para saber o que está acontecendo. Espero que nada de ruim aconteça com ela. Eu estou fomento. Vou aproveitar para caçar para mim e caçar para minha filhotinha que está esperando o netinho meu. Então, eu preciso caçar para três agora. Estou muito feliz. Ai, Zana, você é demais, viu, minha filha? Você me lembra muito a sua mãe. Zana? Zana, você está viva, Zana? Será que eu matei a Zana? Não, minha intenção só foi atingir o filhotinho na barriga. Não ela. Se ela morrer, eu estou frita. O papai dela vai acabar me matando. Zana, acorda, Zana, por favor. Estão gostando dessa série e já querem a continuação? Já se inscreva no canal e ativem o sininho, pois o próximo episódio está muito legal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até as próximas e... Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau.